Ok, beleza pessoal? Eu sou o William Ruff. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre o episódio 2 de Ghost Recon Breakpoint e tudo, que ele vai trazer de bom pra gente aí. E olha que não é pouca coisa não, hein? Vamos lá então. Mas antes, não esquece, deixa o like aí pra ajudar na divulgação e na relevância do vídeo. Assiste o conteúdo até o fim, porque tem bastante informação aqui. Você não vai querer ficar boiando nas novidades do Ghost Recon aí, né? Assistiu até o fim, o conteúdo foi útil, então compartilhe. Facebook, WhatsApp, pega o link, joga naquele grupinho de games que você tem lá com seus brothers, beleza? Caso seja novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, você sabe qual é o protocolo, né? Beleza? Recado dado, vamos que vamos então. Então pessoal, tava eu aqui finalizando meus roteiros de vídeo aqui pro resto da semana, né? E de repente, um monte de gente começa a me enviar no PV o trailer do Deep State de Ghost Recon Breakpoint. Sinceramente, eu já tinha até esquecido que esse negócio vai ser lançado amanhã. É muita coisa pra fazer aqui. A gente tá em casa, porém, né? É muita coisa pra fazer. Mas o que importa é que os caras, eles conseguiram me enviar antes da notificação do canal da Ubisoft, cara. Eu cliquei e que fui olhar lá, tinha, sei lá, tipo, dois minutos, três minutos que tinha sido lançado o trailer. Eficiência absurda. Eu nem vou citar o nome de todo mundo aqui, porque eu tenho medo de esquecer o nome de alguém. Então, valeu, galera. A comunidade, de uma forma geral, aí me mandou. Foi pelo menos uns dez links que me enviaram aí, valeu mesmo. É bem importante esse apoio de vocês pra poder a gente continuar antenado, né? E aí, lógico que eu parei tudo que eu tava fazendo. Corri pra ver o conteúdo. E tá aí, mais um trailer fantástico que a Ubisoft trouxe pra gente, né? Aliás, a Ubisoft arrasa nesses trailers, né? Os caras, eles sabem mesmo promover os conteúdos. Vamos dar uma olhada no trailer e na sequência, como sempre, né? A gente vai falar um pouco sobre ele. Aliás, falar um pouco não, falar bastante sobre ele, porque eu tenho bastante coisa pra falar sobre esse trailer. Dá uma conferida aí. Nomad. Glad you haven't gone soft since Bolivia. Let's go. We need to talk. So, what brings a mighty Sam Fisher to Aurora? I'm after someone called the Strategist. He's been kidnapping military specialists all over the world. If I can get him in front of Congress, they should be able to authorize an invasion of Aurora. So, they're finally sending the cavalry. Right. But for now, it's just us. Wonderland. É pessoal, agora é isso aí, chega de falar de drones, de máquina high-tech e todo esse tipo de coisa em Ghost Recon Breakpoint, no episódio 2 nós vamos voltar aos bons tempos das conspirações aí, bem ao estilo de Tom Clancy, é roteiro de Splinter Cell dentro do Ghost Recon Breakpoint, agora vai! Cara, quando eu vi esse trailer, a primeira coisa que me veio à mente foi o Ghost Recon Wildlands, aí vocês lógico não vão entender o porquê, mas eu explico, entenda, quem jogou Wildlands desde o lançamento sabe que a primeira DLC do game foi a Narco Road, ela foi uma grande decepção, o hate foi enorme em cima dela e a razão disso é porque descaracterizou totalmente o game, aquilo não tinha nada a ver com Ghost Recon e coincidentemente naquela DLC a gente também jogava sem os bots, assim como em Breakpoint, olha aí o tamanho da coincidência, né? Mas coincidências à parte aí, depois de tanto hate em cima da história, que era uma história futurista, a história do Breakpoint, a Ubisoft assim como eles fizeram antigamente com Wildlands, eles mudaram totalmente o rumo da coisa, né? E agora vamos voltar ao terreno das histórias mais pé no chão, digamos assim, né? E ninguém melhor que o Sam Fisher pra poder promover essa mudança do game, né? Acho que é o que todo mundo queria mesmo, tanto em relação à mudança, como em relação ao Sam Fisher, é o que todo mundo quer. Como eu já disse no vídeo que eu fiz sobre o Deep State, vão ser aí 8 missões que vão trazer mais de 7 horas de conteúdo novo pro game, além de todas as melhorias que o novo update vai trazer. Eu falei sobre todas elas nesse vídeo aqui, como sempre, caso não tenha visto, dá uma olhada lá porque tem tudo e você vai ficar por dentro de tudo que tá chegando, beleza? Pronto, chega de especulação. Finalmente, agora a gente sabe por que o Sam Fisher foi até Auroa, né? Que diabos o Sam Fisher tá em Auroa? E ele tá caçando um alvo conhecido como o Estrategista. A gente ainda não sabe nada sobre esse tal Estrategista aí, mas com esse nome eu espero que, pelo menos, ele tenha um plano muito bem elaborado, né? Até pra justificar esse nome todo aí. Vamos combinar. Segundo o próprio Sam Fisher, esse cara ele tá sequestrando especialistas militares aí pelo mundo todo e ainda, segundo ele, caso consiga pegar o cara e entregar ao Congresso, eles devem autorizar aí a invasão Auroa, tão almejada a invasão de Auroa, né? Esse negócio de invasão e Auroa tá parecendo mais capítulo 3 de Senhor dos Anéis, sabe? Tipo, o retorno do rei, assim, o exército todo invadindo Auroa e brigando com o drone e a porra toda. Tá parecendo isso, vai no episódio 3 aí vai chegar um tipo, a invasão de Auroa, alguma coisa do tipo, tá ligado? Vai ser uma mega guerra, sei lá, tá parecendo um negócio desse. Porque desde o início que tem esse negócio de invasão Auroa e tudo mais, enfim. Mas aí é lógico que a gente já sabe que essa é só uma ponta ali do iceberg, né? Porque essa história, ela vai se desenrolar com algumas reviravoltas, a gente vai ser traído em algum momento ali pelos nossos aliados, no meio do caminho provavelmente vamos perder alguns personagens importantes também. É sempre assim, né? Nesse tipo de história. É até meio clichê, mas sempre funciona. É o tipo de história que é maneira. Como eu sempre digo por aqui, todo mundo adora boas histórias, conteúdo novo e tal, mas o que realmente motiva a galera a correr atrás dos novos conteúdos são as recompensas, todo mundo sabe, né? E aqui, ao contrário do evento do Terminator, as recompensas vão valer a pena, beleza? Vamos ter helicóptero, vamos ter skins, aliás teremos a skin do Sunfish e teremos também o Gear 7 completo, com todas as peças separadas ali, para você poder montar o seu loadout, como você bem entender. Vamos ter os óculos, claro, vamos ter as novas armas, muita coisa boa. Como todo mundo já sabia, a classe de engenheiro já tinha sido confirmada para esse update aí, mas uma coisa que ninguém sabia, que chegou aí de última hora, eles informaram que a classe Echelon também está chegando nesse update, e essa é a melhor classe possível para quem curte abordagens furtivas, beleza? Mas a classe vai ter como habilidade principal um pulso, que mostra a posição dos inimigos ali, mesmo que eles estejam escondidos, enfim. E aparentemente esse pulso também vai desorientar os drones próximos, então bem interessante também. Outras habilidades como se mover mais silenciosamente e mirar automaticamente para o inimigo ao ser detectado, vão estar no pacote também. Aliás, eu acho que vai ficar bem mais interessante essa habilidade de mirar automaticamente ao ser detectado, deve ser alguma coisa bem no estilo do que a gente já viu em outros games de Splinter Cell aí, aquele lance de marcar os inimigos, aquela morte mais cinematográfica assim, né? Bem interessante. Só que aqui no caso, ao invés da gente marcar os inimigos e o Sunfish ir lá e abater eles, essa animação só deve acontecer quando a gente é avistado, né? No caso, não sei. Vamos aguardar para descobrir aí, beleza? Então é isso, pessoal. Agora é com vocês aí. O que é que vocês acharam dessas novidades aí de última hora, chegaram hoje assim, pegou a gente do nada, né? Um trailer mostrando um pouco mais da história do Deep State e mostrando a classe de Ashland, muito interessante, deixem aí o que vocês acharam disso, seus comentários, enfim, esse bate-bola da gente aqui é super interessante, beleza? A gameplay que você viu ao fundo aqui é desse vídeo, caso não tenha visto, veja. Gameplay Tática and Stealth sem HUD, como vocês estão acostumados a ver por aqui, bem interessante. Vejam, ficou muito boa. Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, torne-se membro, aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo, principalmente aí nesse tempo de crise, olha aí, e ainda vai ganhar vários benefícios, né? Aqui no canal. Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa família, beleza? Valeu, falou e até a próxima. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 5, 4. Obrigado.